O Rino foi um modelo do escritório dele. Quando a gente fala de Rino, nós estamos falando do Roberto Sequeira César, do Luiz Roberto Cavalho Franco, depois do Paulo Bruna, que entra no escritório, a partir de alguns anos depois do seu falecimento, do Antônio Carlos Santana, todos os arquitetos que foram associados ali do Rino Leve Arquitetos e que fizeram daquele escritório um centro de formação de novos arquitetos. A lista de arquitetos que hoje ainda estão atuantes ou tiveram grandes contribuições para a arquitetura brasileira, a lista daqueles que passaram pelo escritório no Rino Leve é bastante grande. Era um centro de formação. Além dele ser professor na FAUSP durante vários anos, ele tinha o escritório também como um centro de formação e como um centro de formação de um tipo de trabalho bastante cooperado, colaborado, um tipo de estrutura de trabalho em equipe que hoje é mais comum da gente ter. A gente reconhece que a arquitetura é algo que não dá para ser feita individualmente, que ela necessita ter equipes mais amplas e articuladas. É uma articulação bastante difícil de ser feita do processo criativo. E o Rino tinha ali, foi um exemplo até hoje e serve para nós como um exemplo bem sucedido. E uma coisa importante, eu acho também, que ele sempre deu, por exemplo, ele sempre se batalhou para essa diferença da arquitetura com a engenharia. Ele, inclusive, teve uma causa, acho que você chama a União para Direitos Autorais, porque ele achava que o projeto tinha como um livro, uma outra coisa, era como obra de arte. Obviamente, ele perdeu essa coisa porque ele vendia o projeto, digamos, fazia a supervisão, digamos, a coisa, mas não tinha nenhum interesse ou coisa. Então, era como uma obra de direitos autorais e coisas. Para ele era muito importante isso, como obra de arte e também dessa divisão da arquitetura, da engenharia, que naquela época era muito junto, muito ligado. Isso foi uma coisa que ele sempre combateu. E, depois, o fato de que ele sempre, nas obras dele, ele quis pôr colaboração dos artistas. Por exemplo, a Higienópolis, o Prudência, tem, digamos, os Azulejos, o Burling, a Cultura Artística, do Di Cavalcanti. Então, ele sempre tentou proporcionar a possibilidade dos artistas plásticos colaborarem, entregar na obra arquitetônica. Para a cidade, a gente tem várias obras espalhadas, não necessariamente obras monumentais ou obras destacadas. Quer dizer, o Rino não é um arquiteto que se pauta por monumentos, como é o caso do Niemeyer, ou mesmo o caso do Artigas, que tem obras excepcionais, Paulo Mendes da Rocha, que tem grandes edifícios também colocados aí, que se destacam da cidade. A obra do Rino é uma obra que procura criar uma cidade um pouco mais homogênea, de um padrão mais elevado, mais sofisticado, e, ao mesmo tempo, com uma maior homogeneidade, não tanto essa situação que a gente tem hoje, cada edifício querendo chamar mais atenção do que o outro, e criando uma confusão, uma paisagem urbana bastante desagradável. Acho que a cidade do Rino era uma cidade que pretendia ser um pouco mais harmônica, mesmo que grande e complexa como é a metrópole hoje. Do ponto de vista da história da arquitetura, acho que a principal contribuição do Rino Levy é uma contribuição tripla, vamos dizer. Primeiro, de um arquiteto que se preocupa com a articulação entre artes visuais, arquitetura, urbanismo e paisagismo, e, de fato, quando a gente olha o conjunto de projetos produzidos por ele, são projetos que se destacam pela síntese entre essas várias disciplinas. Não são todos os arquitetos modernos que têm essa preocupação ou, pelo menos, que alcançam uma síntese com a qualidade que ele vai alcançar. Além dessa característica e dessa contribuição, o Rino Levy também se destaca pelo engajamento que ele vai ter com os órgãos de representação de classe para explicar ao público e fazer valer a especificidade da arquitetura em relação às artes visuais e em relação à engenharia. Então, ele vai ter um papel muito importante. ele é membro do Instituto de Arquitetos do Brasil desde os anos 40. Depois, ele vai presidir o departamento de São Paulo desse Instituto entre 1952 e 1955. E, a partir desse engajamento e dessa atuação institucional, ele vai, de fato, participar de um conjunto de eventos nacionais e estrangeiros divulgando a pertinência, as especificidades, a importância da arquitetura e do urbanismo. Isso é interessante da gente perceber, porque, quando a gente recupera os recortes de jornais do período em que ele atua, é interessante ver como, primeiro, um jornal como o Estado de São Paulo, por exemplo, está divulgando as ideias do Rino Levy nas suas páginas, como ele vai receber menções e destaque, por exemplo, numa organização institucional de acústica, que vai dizer que o Rino Levy é uma figura importante para desenvolvimento, um conhecimento acústico essencial para cinemas e teatros, ou ele vai ser premiado à Associação do Câncer, porque ele fez o Hospital A.C. Camargo e vai ser reconhecido pela sua contribuição na arquitetura hospitalar numa reflexão e numa produção muito realizada e construída junto com médicos. Então, também acho que essa é outra característica do Rino Levy, a capacidade que ele vai ter e que ele defendia de trabalhar em equipe. Então, ele vai se acercar de vários profissionais de áreas de conhecimento muito diferentes para produzir o seu edifício. Portanto, ele não está se pensando como aquele que sabe tudo ou como um arquiteto que domina a verdade, mas como, de fato, alguém que coordena conhecimentos que cabem a outros profissionais e que devem ser assimilados para a produção da arquitetura. E, por fim, a contribuição que ele vai ter para a história da arquitetura é uma contribuição muito técnica. De fato, ele vai ser reconhecido pela contribuição que ele vai estar na arquitetura no âmbito da acústica e também da arquitetura hospitalar. Não à toa, se você pega uma revista como a Acrópole, por exemplo, havia uma sessão que chamava a Prancheta do Arquiteto, se não me engano. E muitos dos detalhes dos edifícios que ele constrói, como os brises, as cozinhas e outros elementos da arquitetura, são ali publicados com muita frequência. Então, ele era um arquiteto que era reconhecido como alguém com quem se podia aprender, vamos dizer assim.